Música Glórias a meu Senhor, glórias a meu Senhor, Glórias a meu Senhor, Cristo Jesus. Ele é meu forte rei, pastor da grande rei, Glórias a meu Senhor, Cristo Jesus. Maravilhoso, Deus poderoso, tudo Ele é para mim. Vem adorar-nos, amar louvado, Glórias a meu Senhor, Cristo Jesus. Glórias a meu Senhor, gloriosa a meu Senhor, gloriosa a meu Senhor, Cristo Jesus. Ele é meu forte rei, pastor da grande rei, Glórias a meu Senhor, Cristo Jesus. Maravilhoso, Deus poderoso, tudo Ele é para mim. Vem adorar-nos, amar louvado, Glórias a meu Senhor, Cristo Jesus. Música A letra do terra e noa, o canto já ressoa, O mundo pecador tem grande sorte boa, A louva se nos dá, e quão alegre soa, nasceu o Rei de Tron. Nasceu o Rei de Tron, nasceu o Rei de Tron, o eterno Pai dos Céus, Seu Filho, ao mundo vem, a leva, a terra e voa, a nova leva e voa, nasceu o Rei de Tron. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e vento vel, de todos se rasgou. Nos montes através, o bravo resplorou, nasceu o Rei de Tron. Nasceu o Rei de Tron, nasceu o Rei de Tron, o eterno Pai dos Céus, Seu Filho, ao mundo vem, a leva, a terra e voa, a nova leva e voa, nasceu o Rei de Tron. É o Senhor que se決ava, e quão alegre soa, no后, a terra e voa,wertag tiger. Antes, depois, 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 nele. Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai no céu Seu Filho, amor do Deus Alega a terra e doa A nova, alegre e boa Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai no céu Seu Filho, amor do Deus Alega a terra e doa A nova, alegre e boa Nasceu o Redentor Cantarei de Jesus Cristo Jesus Cantarei de Jesus Morreu pra me salvar Morreu pra me salvar Cantarei de Jesus Cristo Jesus Cantarei de Jesus Cristo Jesus Cantarei de Jesus Cristo Jesus A morte já venceu A morte já venceu Cantarei de Jesus Cristo Jesus Cantarei de Jesus Cristo Jesus Cantarei de Jesus Cristo Jesus Em breve voltará Em breve voltará Cantarei de Jesus Cantarei de Jesus Cantarei de Jesus E o som da trompeta ecoar Nós iremos no céu a gritar Com os anjos do celestial Com Jesus nós iremos morar Com os anjos do celestial Nós iremos no céu a gritar Com Jesus nós iremos morar Este dia alegre será A vitória para nós haverá Quanto gozo o encontro final Com os anjos do celestial Com Jesus nós iremos morar Com os anjos do celestial Com os anjos do celestial Nós iremos no céu a gritar Com Jesus no celestial Hoje já vem Cristo quer te dar Esse lar Se você O aceitar Fez o convite Não vai refusar Não vai refusar Pra com ele Neste lar E morar Com Jesus Nós iremos morar Com os anjos do celestial Nós iremos no céu a gritar Com Jesus no celestial Com Jesus no celestial Com Jesus no celestial Com o astro Com o astro Com os anjos do celestial Oscilando a minha fé, Cristo valerá, perseguido sem percê, Ele valerá. Ele valerá, se Ele valerá, Seu amor por mim não muda, se me valerá. Frente inútil eu serei, se me não valer, Nem serviço prestarei, sem o Seu poder. Frente inútil eu serei, se me valerá, Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará, Vida eterna me otorgou, se me valerá. Se me valerá, se me valerá, Seu amor por mim não muda, se me valerá. Graças a Deus, por esta vida, pelo bem que revelou. Graças a Deus, pelo futuro, e por tudo o que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, Graças a Deus, pelo amor, pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição. Graças a Deus, pelo amor, pela aflição, pela aflição. Graças a Deus, pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição. Pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição. Pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição, pela aflição. Na interna vida Sempre graças em te dar Nunca meu mestre Cessará meu lábio De bem dizer-te Tem doar-te glória Pois eu conserco De teu bem imenso Graça a memória Quando perdirem Males deste mundo Só me cercava D'égua tão escura Dos céus mandasse Fulgurante raio De luz tão pura Mãe inclinada Minha fronte exaustra Do mal agir Tudo me pesava Doce repouso De ficar de alívio Vem te achava Nunca meu mestre Nunca meu mestre Cessará meu lábio Mesmo perfeito Mesmo perfeito como sou Quero louvar o teu nome Ajuda-me a manter meus lábios Sempre dispostos Sempre dispostos a falar de ti A cada lugar que eu for A cada pessoa que precisa do teu auxílio A meus pais Meus irmãos Meus colegas e amigos Desde agora E para sempre Amém 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 Música Ó, nunca, nunca Cessará meu lábio Te bem dizer-te Que em doar-te glória Pois eu conservo de Teu bem e reiço, grata a memória. Jesus Nazareiro, pegado na cruz, coberto de sangue, Seu rosto ficou, Seu rosto em recrio, Ao anjo divino, coroa destino, o povo lhe deu. Elohim, 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 Lama Sabatã, Lama Sabatã, Lama Sabatã, Lama Sabatã, O divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamor, Sem forças, porém, o Mestre expirou, Se maldizia, da ingratidão, E o povo fizera, sem ter compaixão, O interno final, Jesus recusou, Sofrendo agonia, na morte e na dor. Elohim, 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 Lama Sabatã, 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 Lama Sabat O mestre expirou A luz se fez crema A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus As luz se houver Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloí, Eloí Na graça batalha Amada ao Pai O Divino Jesus O Bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? O mestre expirou 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 Glória, aleluia Ao céu eu vou, esta é minha canção Com Cristo estou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Com Cristo estou em meu coração Ao céu eu vou, esta é minha canção Glória, aleluia Ao céu eu vou, esta é minha canção Glória, aleluia Ao céu eu vou, esta é minha canção Ao céu eu vou, esta é minha canção Esta é minha canção Ao céu eu vou, esta é minha canção Ao céu eu vou, esta é minha canção Fale o amor E de tudo que é bom Vale o quanto quiser De quem foi alto sou Mas assim o amor será A alegria não terá Se você não tiver Se você não tiver Eu vou, esta é minha canção Deus, esta é minha canção Mas o tempo irá passar Nada vale se esforçar Se você não tiver Ai, Jesus, o amor Não terá Você quer o amor Aceita o amor Aceita o amor De meu Jesus Aceita o amor De meu Jesus Acredito Aceito Aceita o amor Aceita o amor E as guerras dão fim Mas o mal que há no mundo Não se vence assim E por isso Jesus morreu, lá na cruz por você sofreu. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Se você rejeitar a Jesus, o amor vai perder. Obrigado.